Você deve ir à igreja, é o tema do devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme e quero convidar você que nos acompanha aqui hoje pela primeira vez a se inscrever aqui em nossas plataformas e acompanhar diariamente aqui os nossos devocionais. Estamos postando no YouTube, no Facebook, no Instagram diariamente para facilitar para você e assim você acompanhar aqui as nossas publicações. Também fazemos o envio através do WhatsApp, uma versão ali em MP3, um tamanho reduzido. Às vezes você mora em um local ou o acesso à internet onde você está é difícil, então facilita aí essa versão apenas em áudio também. Nós vamos hoje, meus irmãos, meditar aqui um pouquinho, bem curto, hoje em Hebreus 10, versículo 25. Diz assim, Ora, nós sabemos que a instituição igreja, ela está assim um pouco sendo mal vista pela sociedade já há um bom tempo. As pessoas associam a igreja como um lugar de escândalos, de problemas. Isso é tudo que o diabo mais deseja fazer. É desvincular você da casa de Deus. Mas o certo é que você deve ir à igreja. Você precisa ir à igreja. Lógico que há uma igreja que te ensine a verdade. Que fale a você sobre os preceitos bíblicos, mesmo aqueles que confrontam com a tua realidade. Porque não podemos imaginar apenas ir a um lugar onde ouviremos apenas o que massageia o nosso ego. O que precisamos ouvir é aquilo que está nos afetando. Isso é essencial para você. Ouvir um sermão que é realmente baseado na palavra de Deus. Na mensagem de discernimento de espírito, pregada dia 8 de março de 1960, no parágrafo 18 a seguir, na metade dele, ele disse que cada homem, cada homem deve ir à igreja. Cada um. Sabe, por mais que você tenha ouvido muita coisa aí acerca de igrejas e mais igrejas, acerca da atitude de muitas pessoas que frequentam igrejas, não perca, não deixe que esse tipo de informação afaste você da igreja. Eu sempre costumo dizer assim, que você pode pegar qualquer área da sociedade, você sempre encontrará o que é fiel àquela posição, e o que está ali apenas usufruindo daquela posição. Você vai a médicos que você tem confiança total neles. Nunca erraram com você um diagnóstico. Te corrigem quando você está tomando a medicação errada e se importam com a sua alma. Você sabe, há bons médicos ainda entre nós aqui. Mas há aquele médico que você, ao entrar em seu consultório, ele nem olhou para o seu rosto, ele nem sequer te cumprimentou, sempre ranziza, sempre bravo, sempre revoltado. Parece que até com um carimbo, né? Eu vivenciei isso aqui, de ir a um consultório médico público aqui, uma santa casa, um posto saúde, não me lembro. E chegando lá, ele tinha a receita em um carimbo de clofenaco e mais algumas coisas. Ele carimbou na receita e disse, tome aqui, vai lá na sala do lado aí, tome isso aí. Nem sequer olhou na face do Minha na época, né? Então você vê assim, há os dois lados. Você vai aí, qualquer setor, há o vendedor que é atencioso quando você entra na loja, que dá toda a atenção, te dá o espaço quando você quer espaço, te responde, não importa quantas vezes você pergunte a mesma coisa, ele é paciente, ele sabe colocar aquele assunto para você, as especificações corretas, mas há aquele que está interessado apenas no lucro daquela venda e quando ele vê que você está meia assim, ele é impaciente, até às vezes agressivo com você. Então todos os lugares que você for, é o que eu quero tentar dizer para você, você vai ver essas duas coisas e você vai encontrar igrejas que estão ali sendo ministradas, pastores que estão ali, homens de Deus que estão ali, realmente interessados na sua alma, em guiar você a um companheirismo com Deus, profundo, verdadeiro, íntimo, real, vibrante, sabe? e eles querem realmente ligar você a Deus através da palavra. Mas há aqueles lugares onde a única coisa que importa é o seu dinheiro, é os seus bens, é o que você possui, é o que você pode fazer por eles. Eu sei que isso assusta muitas pessoas, mas quero reforçar novamente o nosso tema hoje, você deve ir à igreja. Há uma igreja que ensine a palavra como ela é. Há uma igreja que instrua você no caminho das escrituras, que diga a você as verdades que você precisa ouvir que estão nas escrituras, que oriente você no desejo de Deus, o que Deus quer para seu povo, como Deus deseja que a sua igreja seja. Olha, quando você ouvir isso, que o assunto é realmente a sua alma, o interesse é realmente a sua alma, permaneça nesses lugares. Sabe, você precisa de estar ali cultuando, congregando com pessoas que têm os mesmos objetivos que você, que almejam o céu como você. Não estão indo à igreja por bens materiais, não estão indo à igreja apenas para uma reunião social, mas estão indo à igreja realmente desejando uma mudança profunda em seu interior. Então, quando você achar essa igreja em qual a sua alma é cuidada, não apenas o carinho, o companheirismo, a emoção do momento, mas você sente que a sua alma está alimentada, fique lá naquela igreja. Continue ali naquela igreja. Você deve ter um lugar. Não somente flutuar de um lugar para o outro. Migrando de uma igreja para outra, porque é mais perto de casa, vou ficar nessa mesmo. Mas será que essa está alimentando a sua alma? Será que essa realmente está cuidando da tua alma? Ou está dizendo apenas aquilo que você quer ouvir? Está te segurando ali pela emoção? Está te segurando ali pelo vínculo afetivo? Ou é pela palavra? A palavra tem que segurar. A palavra tem que conversar com você. Não somente profecia, sabe? Ora, você vai ser rico, você vai ter isso, você vai ter aquilo, Deus tem um grande propósito na sua vida. Eu sinto que algo grande de Deus vem por aí. Amém. Eu creio que Deus possa te dar um aviso desse. Mas e a palavra? E o ensinamento? E a correção está vindo? Essa correção tem fundamentação bíblica? Observe essas coisas. Diga, olha, o senhor falou ali, mostra isso para mim nas escrituras. Anote para mim, no próximo culto eu pego aqui com o senhor, marque onde é que o senhor tirou isso nas escrituras para mim. Sabe, esse é o ponto. Então ele diz, você deve ter um lugar, não somente flutuar de um lugar para o outro, mas ter algum lugar onde você vá à igreja e chame aquele lugar de sua igreja. Algum lugar para você pagar os seus dízimos, algum lugar onde você possa ir ali, ajudar e sustentar a causa de Deus, algum lugar onde você ouça da palavra, tome sua escolha, mas então nunca pare de ter companheirismo com as demais pessoas, porque eles não pertencem ao seu grupo. Não faça isso. Fique na sua posição, tome ali o lugar certo de Deus, determinado por Deus, cumpra os requisitos que Deus lhe pediu, mas não ignore as demais pessoas por não estarem onde você está. Apenas agradeça todos os dias a Deus, porque você encontrou um lugar onde a sua alma é alimentada. E quando você chegar no ponto de conseguir se equilibrar ali, de você olhar para as escrituras, de você viver as escrituras, isto será tão forte dentro de você, que se você estiver no caminho certo, as demais pessoas, seus familiares, que talvez não pertencem à mesma igreja que você, mas ao ver o teu testemunho, ao ver as tuas ações, ao ver a grande mudança do Espírito Santo em sua vida, eles virão conhecer que lugar é este que proporcionou esta mudança a você. Então, o seu êxito, o seu evangelismo, será concluído. A sua vida, o irmão Brana diz isto em algumas outras mensagens, que a nossa vida é a maior, o maior de todos os evangelismos do mundo. É o mundo ver Cristo em você. Como que o mundo verá Cristo em você? Quando você encontrar uma igreja, onde o evangelho de Jesus Cristo é pregado na sua totalidade. Quando você achar este lugar, as palavras que saem daquele púlpito, você crendo naquilo, recebendo aquilo, você terá Cristo dentro de você, em uma porção tão grande, que aquilo tocará outras vidas. Eu creio que este é o grande sonho nosso como cristão, é ter uma vida que cause um impacto na sociedade. Não é assim, abalar como o linguajar mais religioso hoje diz, sabe? Todo mundo quer causar nesta geração em que estamos, mas estou dizendo de uma experiência real, sabe? De a tua presença ali, gerar nas pessoas um incômodo. Olha, eu preciso ser como aquele homem, eu preciso ser como aquela mulher. Irmão, isso não é um cenário impossível. Não estou falando aqui de uma utopia, de um caso impossível de ser alcançado. Quando você buscar a Deus, se entregar a Deus, a doçura do Espírito Santo em você, fará toda e qualquer diferença. Observe que nós vivemos um mundo de caos, de escassez, de violência, de maldades, onde o que justamente falta é aquilo que sobeja, que sobra em Cristo. é um amor verdadeiro, genuíno, é o respeito, sabe? É aquela paciência, é aquela honra que você dá aos demais. O mundo não tem isso mais. Perdeu isso há muito tempo. Mas quando você achar este lugar onde Cristo é pregado, onde Cristo é anunciado, e mais uma vez, você receber isso em seu coração, e dizer, isto é a verdade, eu quero isso, vou viver por isso, vou acreditar na causa da cruz, então Cristo morará em você. E quando Cristo estiver aí, ora, você torna-se uma tocha de fogo nesta era negra em que nós estamos. Eu espero que você alcance, se ainda não alcançou, espero que você alcance um lugar assim, onde a verdadeira palavra esteja sendo pregada. Quero reforçar a você, que na versão aqui em vídeo, que nós estamos fazendo no YouTube, Instagram e Facebook, há endereços passando aqui, de alguns tabernáculos em nossa região, aonde você pode ir a sentar ali, ouvir os cultos, a pastores, irmãos ali, prontos a receber você, e estender a mão para você, mostrando para você, o que é este Evangelho da Cruz. Não perca a oportunidade, hoje é um dia propício para irmos à casa de Deus, ouvir um bom sermão, eu espero que você consiga vencer, as grandes barreiras que te prendem em casa, e possa ir à igreja, e ouvir da palavra, e a palavra falar profundamente ao teu coração. Não fique em casa nesse dia, vá à igreja, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Amém? Amado e eterno Deus, lhe agradeço, Senhor, por essa grandiosa oportunidade, de falar a essas pessoas, e dizer a elas, o quão maravilhoso é, estar congregando com o Senhor, estar em tua casa, recebendo a tua palavra. Senhor, vidas são mudadas, as vidas são impactadas, lares são transformados, curas acontecem, milagres acontecem, transformações acontecem, Senhor. Pai, o novo rumo é escrito em nossas vidas, todas as vezes que vamos à tua presença. E assim eu espero, Senhor, que aqueles que ainda não têm uma congregação, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, que eles possam vir a sentar-se e ouvir a palavra de Deus. Senhor, este é o meu desejo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.